Como é que vocês estão no dia de hoje, entrando aqui rapidinho com essa live, para conversar um pouco com vocês. Vamos esperar o pessoal chegar, para a gente conversar um pouco aqui, tá certo? Você que está assistindo essa live no gravado, você perdeu a oportunidade de estar aqui na live comigo. Eu quero pedir a você que abriu esse vídeo, deixa aí o seu like, tá bom? Compartilha a nossa live, que é muito importante. Se você é novo aqui, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações, que é muito importante para nós, para a evolução desse canal. Eu quero deixar bem claro aqui, tá? O que eu vim fazer aqui nessa live. E pelo fato dessa pessoa ter citado o meu nome, e o nome da Ivete Meola, eu quero aqui apresentar para vocês o que foi que ela fez, gente. Olha só, deixa o meu computador aqui ligar, para a gente começar aqui, a conversar algo aqui muito interessante. Olha que o bicho está pegando no caso da luz. Quem diria, né pessoal, depois de tantos anos, depois de tanto tempo, o caso da Lucilene volta a estacar zero e inicia tudo novamente, né? Quem diria? Então, vamos lá. Obrigado 58 pessoas. Deixe seu like aí, gente. Se você gosta do meu trabalho. Deixe aí teu like, é importante. Se inscreva aqui no canal, se você é novo. Não esqueça de ativar o sininho, que é muito importante. Então, olha só, gente. A Maria José Gino, Maria José Gino, ataca. E dessa vez, ela não só falou da Ivete. Como vocês sabem, aí está uma luta tremenda entre a Ivete, a Meola e ela, né? No caso, ela ataca a Ivete e a Ivete só responde a altura como se deve ser. Até aí tudo bem. Ela inventou, é, inventou, de gravar um vídeo ontem. Falando de mim, eita. Estava faltando ela colocar o Léo no meio. O que é que acontece? Acontece que eu assisti todo o vídeo dela, tá bom, Maria José? Sei que você vai me assistir depois. Ela gosta muito de ver, gente, as minhas lives. E ela sempre diz que eu estou falando dela. Não, eu não falo dela. Se ela não quer que eu comente alguma coisa sobre ela, só é ela ficar quietinha no canto dela. Porque o nosso canal aqui tem compromisso com a verdade. Tá certo? Então, nós, aqui do canal, temos compromisso com a verdade. Só a verdade. Então, o que é que acontece? A Maria José Gino, a tão famosa, começou aí a falar um monte de coisa do Léo sobre mim. Ah, seu pilantra, ah, seu quei, ah, seu quei. Tem palavras aqui que não vale nem a pena eu falar pra vocês o que ela disse sobre mim. E dessa vez eu não vou colocar o áudio dela, não, senhor e não, senhora. Que ela não merece ter a voz dela aqui no meu canal. Não vou colocar. Eu ia mostrar a vocês o áudio. Mas não vou colocar. Tá? Porque ela não merece. Então, ela falou um monte aí sobre mim, gente. Ela falou um bocado sobre mim e eu não entendi nada o porquê que ela tá me xingando. Porque eu não tô fazendo nenhum mal a ela. Pelo contrário, eu estou simplesmente ajudando a família Ferrari a enlucidar esse caso, trazendo notícias sobre o caso. Só isso. Não sou nenhum investigador criminal, não sou nenhum detetive, não sou perito, não tenho formação nessa área. Simplesmente sou um porta-voz pra trazer as informações. Então, o que chega de informação do caso da Lúcia, eu estou passando para a minha família, para os meus inscritos aqui do canal. Então, a Maria José Gino tá se incomodando aí, tem se incomodado com o meu trabalho. Com as notícias que eu trago aqui, mostrando os áudios dela. Ó, gente, vem aqui comigo nessa noite. Se eu não quero que o meu áudio passe na mídia, então eu não gravo o vídeo. Eu não gravo o áudio, eu fico no meu canto quieto. Mas a partir do momento que eu faço um vídeo e um áudio, eu estou abrindo espaço pra qualquer pessoa divulgar esse áudio, como o vídeo dessa live aqui, ok? Então, ela tá achando ruim porque eu estou deixando ela famosa pra todo o Brasil conhecê-la, né? E ela tá achando ruim, ela tá achando bom porque eu tô divulgando o áudio dela, tá? Só que os áudios dela, perdão, e os vídeos, não tá nada de legal. Porque a vida dela é falar da família Ferrari. É, e de encontro, o perito Rezende e o perito Sá. Então, o que é que acontece? Maria José me chamou de tudo que é nome vocês imaginarem. Ela tá até com raiva porque vocês estão me seguindo e porque vocês assistem as matérias que eu coloco aqui no canal falando do caso de Lucilene. Ela não quer que eu fale do caso da Lucilene. Ela quer que eu fale de outros casos, porém ela não quer que eu toque no nome, né? É, da Lucilene, do Vanderlei. Então, qual o interesse que essa mulher tem de não querer que eu faça reportagem sobre o caso de Lucilene? Até aqui, estou sem saber, né? Mas continua aqui a caminhada. O caso da Lucilene, novidade, a qual vocês tanto desejam, né? É, está difícil de conseguir novas informações. Porém, é, eu não vou só abrir live aqui e lançar vídeo pra vocês só quando eu tiver novidade do caso. Por quê? Porque se eu for esperar uma novidade no caso, esse caso vai cair no esquecimento, tá? E como todos sabem, há uma possibilidade imensa de outras pessoas terem envolvimento nesse caso da empresária Lucilene. Então, é interessante a gente frisar isso. A polícia trabalha nas investigações com possibilidades de ter um terceiro, né? Ou uma terceira pessoa estar envolvida ou estarem envolvidos neste caso da Lucilene. Então, a polícia continua investigando principalmente os peritos que foram contratados pela família Ferrari para dar suporte e até mesmo descobrir toda a verdade do caso da Lucilene. Só o Vanderlei preso, eles acham pouco demais. Porque, pelo que eles estudaram ali o espírito, o contexto desde o início do desaparecimento da Lúcia, que eles souberam da história para poder entrar nesse caso, os peritos não são nenhumas pessoas bobas. Então, com certeza, eles já avaliaram algum ponto ali crucial, estar atrás de novas informações e ir atrás aí do paradeiro dos outros envolvidos neste caso, que até agora eu não sei quem ajudou o Vanderlei. Tá? Há uma possibilidade, a gente tem uma ideia, a gente pode imaginar. Ah, uns perguntam, foi Elayne com o Rangel? Ah, Elayne tem participação, o Rangel tem participação, e fulano, e ciclano. Então, só achismo. Então, eu estou deixando aí a polícia trabalhar, os peritos, para quando eles trazerem informações mais concretas, eu abrir a live aqui e fazer vídeos e lançar para vocês a toda a verdade. Porém, no momento que essas informações não chegarem até nós, a gente vai revisando esse caso, vai passando e destacando alguns pontos e uns bastidores, tá? Para quê? Para que esse caso não caia no esquecimento. A maioria das mídias aí já esqueceu. Prendeu o Vanderlei e pronto, para eles acabaram. Não, mas não acabou. E quem me disse isso foi a própria família, tá? A própria família. Não acabou. O caso da Luz só está iniciando. Porque eles querem colocar os compassos de Vanderlei atrás das graves. Então, se você gostou desse conteúdo aqui, gente, deixa aí o seu like, tá? Muito importante. Compartilha essa live. Também é muito interessante, tá? E é interessante por demais vocês ajudarem na divulgação dessa live. Deixando o seu like também. Compartilhando, tá? Deixando os seus comentários, tá? Então, a Maria José Gino ataca novamente. Dessa vez ela veio para cima do Léo. Só que para cima de mim, nem vê que não tem. Ela fala lá, entra num ouvido meu, sai pelo outro. Porque não vai me intimidar. Aqui é o meu trabalho. Não estou falando mal de ninguém. Não estou criticando ninguém. Só estou falando que eu vou continuar com as reportagens do caso de Lucilene. Aqui no canal e tantas outras. Os incomodados que fecham os ouvidos, nem abram o vídeo, porque não vão me intimidar. Tá bom? Ó, Maria José Gino falou um monte da Ivete também, tá? No mesmo vídeo ela fala de mim e da Ivete. Inclusive pegou uma foto minha, mostrou minha cara e continua aí falando de todo mundo, hein? Não sei o que essa mulher quer, não sei o problema que ela tem. Mas, eu entrego ela nas mãos de Deus. Então, eu passei aqui nessa live para informar a vocês que ela continua, tá gente? Aí, no pé da família Ferrari e as pessoas que estão do lado da família Ferrari, ela está falando mal. Tá bom? Olha só, gente. Presta atenção. Então, eu vou abrir uma live agora no canal Fazendo o Bem, ok? Estou indo para lá agora Fazendo o Bem. Tem uma história emocionante que eu quero compartilhar com vocês, dividir com vocês esse momento. Tá bom? Vou lá para o Fazendo o Bem. Beijo, abraço. Passei aqui só para dizer que Maria José Gino fez um vídeo e falou de mim. Eita. Vamos lá, gente. Ó, Wanderlei continua preso. Não será mais transferido para São Paulo, pois o advogado dele, o doutor Nantanael, conseguiu aí, através do juiz, essa autorização, para que não tragam ele para São Paulo, mas que ele fique lá em Goiás. Se é uma estratégia da defesa, eu não sei. Só sei que ele conseguiu deixar o Wanderlei preso em Goiás. Mais informações em um próximo vídeo, em uma próxima live. Canal Fazendo o Bem, estou chegando lá. Mostra de abraço. Fique com Deus. Com licença, pessoal. Um abraço para quem chegou aqui na live. Quem quiser me acompanha no Fazendo o Bem. Justiça por Lucilene sempre.